Caminhada de swing, a vaguinho, Carlos Alberto interrompe, manda na esquerda a Edu, olha pode sair um bom ataque do Santos aqui, hein? Ao zero Edu, levou o Tião, levantou para a direção da área, Pelé, está aí o primeiro gol! Pelé, Santos, 1, Corinthians, 0, número 2, cruzamento de Edu, Pelé de cabeça, na abertura da contagem, 4 minutos, Santos, 1 a 0. Ele fez a volta, o Léo, mas que ele não havia autorizado ainda. Falta, contra a equipe do Corinthians, Lodualdo batendo, Pelé, brecha de primeira, está aí o segundo gol! Brecha, acertou de primeira, de direita, fazendo 2 para o Santos, 0 para o Corinthians do Morumbi. Brecha, após Pelé haver subido e ajeitado a situação para a complementação. E deixar o Pelé sozinho, lá vai errar, e agora é fogo! Aí, está aí o terceiro gol! Pelé, Santos, 3, Corinthians, 0 no Morumbi. Ele ainda deu uma colher de chato. Pelé faz 3 a 0 no Morumbi para o Santos. 26 da etapa complementar. Também dá uma chance dessa do Pelé, o que eles querem que aconteça?